Olá, veja agora as principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. No dia 21 de novembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. A matéria inclui no calendário oficial do município o evento Gerações em Verso, que acontece no último fim de semana de novembro. A Comissão de Políticas Públicas segue apurando denúncias contra a gestão do Shopping Popular. No dia 19, os vereadores receberam representantes da Superintendência de Controle Interno da Prefeitura, um representante do Conselho Gestor do Shopping Popular, além do chefe de gabinete do vice-prefeito. No dia 3 de dezembro, a comissão deve visitar o estabelecimento. No dia 20 de novembro, a CPI, que investiga a situação dos cemitérios aqui de Santa Maria, realizou mais duas vistorias, dessa vez no distrito de Boca do Monte. No primeiro cemitério visitado, situado no Paço da Ferreira, os vereadores consideraram o local em bom estado de limpeza e conservação. Em situação diferente, os parlamentares encontraram o cemitério São Caetano, que apresentava falta de serviço de exaladoria, além de restos de caixões e lixo espalhado. A comissão especial, que fiscaliza a aplicação do financiamento de até R$ 78 milhões contraído junto à Caixa e autorizado aqui na Câmara, realizou mais duas vistorias, uma no bairro São José e a outra no distrito de Arroio Grande. Conforme a avaliação dos vereadores, as obras de revitalização foram bem executadas nas duas localidades. No dia 21, a Comissão de Educação foi até a Escola de Educação Infantil Casa da Criança. Na ocasião, a direção da Instituição de Ensino relatou a preocupação com a atual situação estrutural do prédio. A comissão irá formar um grupo de trabalho para analisar juridicamente o contrato feito pelo município com a empresa responsável pela reforma. O relatório final da comissão especial, que analisa o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa MacMáquinas, foi lido em plenário no dia 21. Segundo o documento, houve falhas no processo de fiscalização e no controle dos veículos. Veja mais detalhes no site da Câmara. A presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Cida Brizola, recebeu uma visita oficial do secretário de Obras e Habitação José Stedley. Na ocasião, o secretário informou que veio à cidade em função de um mutirão para regularizar imóveis da Coab, a extinta Companhia Estadual de Habitação. De acordo com o relato do secretário, cerca de 1.900 imóveis estão aptos para dar início ao processo de emissão das escrituras. O Parlamento Municipal entregou a Comenda Zumbi dos Palmares a Luiz Carlos Rodrigues no dia 19. A homenagem é destinada a personalidades e a instituições que se destacaram na luta pela igualdade social e é alusiva ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Você pode seguir acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.